Bom dia, meu vídeo aqui ó, pequena chuva que caiu hoje pela parte da manhã Minha casa tá toda alagada Perder minhas coisas, tudinho Guarda-roupa, ela vai pro saco Entendendo? Entrando água dentro da minha casa, cadê o próximo aninho gente? Deixa eu não tirar esse topo daqui Olha aí ó Complicado Deu poder público gente, pelo amor de Deus E aí ó Não querem tirar a gente mano, faz pelo menos a rede de esgoto aqui de baixo aqui O pessoal aqui pra ajeitar esse esgoto aqui ó Pelo amor de Deus, olha aí gente, minha casa tá alagada Complicado, triste nessa situação aqui ó Pai de família, meus filhos, tudo aí ó Minha esposa Complicado ó Complicado mesmo Não quereminer Não querem opção